Antimão, agradecer aí a presença do professor Daniel, do Martim e do Jean, pela participação da banca e a todas as pessoas que estão aí assistindo via streaming aí no YouTube. Então, Douglas, você, com a palavra tua, para fazer a apresentação. Você acha que tem 40 minutos, né? Com a palavra. Bom, obrigado, professor Custódio. Mais uma vez, queria agradecer, primeiramente, ao professor, meu custódio, meu orientador, ao longo desses anos. Agradecer aos membros da banca, que estão de forma virtual, todos aqui, devido ao atual momento que a gente está vivendo. Mas vamos lá. O título do meu trabalho é Rootfinding Techniques in Binary Fined Fields. Começar por um contexto geral do que a gente vai passar aqui nessa apresentação hoje. Começar com a introdução, bem breve, mostrando o contexto onde esse trabalho se aplica. E os principais objetivos, o objetivo geral e os objetivos específicos desse trabalho. Depois eu vou apresentar os principais conceitos que a gente utilizou nesse trabalho, como o que é uma teoria de código, site-channel attack, por aí vai. E aí eu vou começando a aprofundar a nossa apresentação, apresentando o criptosistema de MAC Alice. O nosso primeiro resultado é que a gente tem um ataque numa submissão do NIST. Depois do ataque, a gente vai mostrar as nossas cinco contramedidas que a gente tem para esse ataque. Vamos fazer uma análise de todas essas medidas, de todos esses métodos, e vamos fazer umas conclusões. Bom, na introdução, a gente... Vou falar um pouco do contexto. Nosso trabalho, ele recai um pouco sobre privacidade. Dado que comunicação... Uma comunicação através de dispositivos eletrônicos, a gente precisa ter privacidade entre as duas partes que estão se comunicando. Essa é uma das principais ideias que a gente tem para se basear no nosso trabalho. E atualmente, essa privacidade é obtida através de protocolos de acordo de chave e também através de criptosistema de chave pública e privada. A principal ideia é que, dado Alice e Bob, se eles vão querer conversar via um dispositivo eletrônico de forma privada, eles vão fazer um acordo de chave utilizando suas chaves públicas e privadas e eles vão conseguir utilizar um algoritmo de chave... chave simétrica para comunicar. A maioria desses algoritmos utilizados para fazer essa troca de chave, atualmente, ela é baseada em dois tipos de problema. E isso é a faturação de números inteiros e o... e o logaritmo discreto. Atualmente, eles são, sim, considerados seguros e são muito eficientes para se realizar essa troca de chave. Porém, essa criptografia tradicional, baseada nesses problemas, ela pode ser facilmente quebrada na presença de um adversário quântico. A ideia desse adversário é um atacante que tem acesso a um computador quântico para rodar um algoritmo. Esse algoritmo em específico é o algoritmo de Shor, por exemplo, que ele consegue, em tempo polinomial, fatorar inteiros. dado que a gente tem uma crescente na área de computadores quânticos, a gente tem alguns computadores com as centenas de qubits já, a área de pós-plante criptógrafo começou a crescer para a gente garantir que a gente vai ter segurança numa era que a gente tem a computador quântico. Um dos principais movimentos nisso é liderado pelo NIST, que é o Instituto de Padronização Americano, o principal instituto lá. Eles estão fazendo um processo de padronização para criptosistemas que são seguros contra ataques clássicos, obviamente, e também ataques que podem ser executados em computadores quânticos. E um dos objetivos desse processo de padronização é com que a gente conseguir construir Key Encapsulation Mechanisms. Esses mecanismos basicamente é o que a gente consegue para garantir a privacidade entre duas partes. E dado esses key-ems, uma das principais estruturas utilizadas para a gente conseguir construir eles é baseada na teoria de códigos, de onde a gente tem os esquemas que a gente chama Code-Based Crypto System, ou... E, como eu tinha dito, baseado nessas primitivas de teoria de códigos, a gente consegue construir um criptosistema que ele vai ser seguro contra ataques e feitos de computadores quânticos. Porém, da mesma forma como na criptografia clássica, a gente pode ter esses criptosistemas seguros, estruturalmente seguros, mas a sua implementação pode não ser segura. Um exemplo que a gente tem na criptografia clássica é o RSA, em que ele é considerado seguro, mas essa implementação da exponenciação foi feita de forma leviana, a gente consegue, com o site no ataque, recuperar dado o que era para ser protegido. E o principal foco do nosso trabalho é estudar a implementação desses esquemas de Code-Based Crypto System, explorando essa variação de tempo. Aí, um pouco mais específico, se a gente está tratando de Code-Based Crypto System e time site channel attacks, a gente está falando da parte de decodificação e, principalmente, em esquemas baseados no Mac-Elice clássico com código de golpe, a gente já vai ver mais ou menos para frente o que é isso, a gente está falando em site channel attacks na avaliação do polinômio localizador de erro. E mais para frente, eu vou estar explicando melhor o que é isso. que, primeiro, os objetivos do nosso trabalho, o principal objetivo que a gente tem é achar alternativas para a gente conseguir executar a decodificação do cripto sistema de Mac-Elice de forma segura, evitando time site channel attacks. Para isso, a gente está procurando formas de a gente computar a saída do erro locator polinômio de forma que a gente remova a relação do polinômio de entrada com o tempo de execução desse algoritmo. Esse aqui é o nosso objetivo geral. Para alcançar ele, a gente traçou cinco objetivos específicos. O primeiro objetivo é, de certo modo, para ajudar a motivar esse trabalho, que é realizar um ataque em um cripto sistema em específico que foi submetido para o NIST, que ele tenha um tempo de decodificação não constante, que ele tenha essa fraqueza na extração da raiz. A partir daí, a gente vai fazer uma revisão da literatura, selecionando os principais, selecionando algoritmos para computar a saída de um polinômio. Basicamente, a gente procura, procurando sempre os algoritmos que já eram utilizados em teoria de código, em code-based crypto systems. A gente vai avaliar esses algoritmos, ver quais são os principais problemas deles, e vai propor estratégias para a gente blindar esses algoritmos para eles serem, para a gente poder utilizar eles de uma forma segura para computar essa raiz. Por fim, a gente vai avaliar os resultados que a gente obteve, vendo como é que se comporta agora a avaliação de tempo para computar a raiz desse polinômio. Aqui um pouco do background bem superficial do que a gente está falando aqui. KEM, que seriam KEM, Capsulation Mechanisms, eles são utilizados atualmente para fazer em protocolos de troca de chave. Essa troca de chave acontece basicamente através de três algoritmos. O primeiro deles é a geração de chave pública e privada, que é um algoritmo que vai receber uma sede aleatória. Perdão, está passando um caminhão aqui. Não sei se dá pouco ou não. Mas o primeiro algoritmo é o algoritmo de geração de chaves. ele recebe uma sede aleatória e ele vai gerar um par de chaves privadas. O segundo algoritmo que a gente tem é o algoritmo Encryption. Dado uma chave pública e um texto plano, dado, por exemplo, que eu sei a chave pública do professor custódio, eu posso pegar ela e mandar uma mensagem cifrada com essa chave pública. E o último algoritmo, que é o de decifrar, o Decryption, é apenas o professor custódio que sabe o valor da chave privada associada à chave pública que eu utilizei, ele vai conseguir decodificar essa mensagem e vai conseguir ler. Aí, caso ele não consiga, pode retornar uma falha também. Em cima de qualquer criptosistema, na verdade, mas também em cima de quem encapsula esse mecanismo, a gente pode ter Sidechain Attacks. e, em resumo, Sidechain Attacks é qualquer ataque onde um atacante obtém informação através da implementação do esquema. Por exemplo, existem diversos tipos de Sidechain Attacks, por exemplo, ataques de cache, que a gente consegue ficar medindo cache miss e ver e assumir que tal variável pode ter tal valor. A gente pode ter também Power Analysis, que basicamente a gente consegue ver se o hardware está utilizando muito energia, a gente consegue inferir a informação do esquema também. E, em específico, nesse trabalho, a gente está tratando com Time Sidechain Attacks, que são ataques laterais baseados no tempo de execução. Onde o atacante vai obter informação através do tempo de execução de uma função ou do algoritmo todo. E, se tratando de Code-Based Cryptography, Time Sidechain Attacks ele é feito durante a decodificação, que é quando é feito o uso da chave privada no esquema. E, em específico, aqui a gente vai estar lidando em Time Sidechain Attacks na avaliação do Erlocator Polinômio. Um pouco da nossa revisão da literatura aqui. Primeiro, a parte dos ataques que a gente tem. Tem dois principais ataques em Code-Based CryptoSystems na parte da avaliação do Erlocator Polinômio na parte de computo de raiz desse polinômio. Esse primeiro de 2009 e esse 2017, que é uma melhoria nesse de 2019. Principal ideia desse ataque, ele parte da premissa que a computação das raízes na decodificação é o que mais gasta tempo. Então, se ele é o que mais gasta tempo e se a gente consegue obter uma relação da mensagem cifrada com o tempo que está sendo gasto para decodificar e consequentemente para a computação a gente consegue obter informação sensível do esquema. E como está, como eu, como destacado aqui, uma implementação leviana, implementação entre aspas bobinha, desse, da avaliação desse cara pode habilitar um atacante a recuperar o texto plano. Com relação a ataques também e na avaliação do erro que por nome, a gente tem já uma proposta, uma proposta inclusive que está no processo de padronização do NIST, que é bastante específica, mas ela alega conseguir computar a decodificação em tempo constante. Essa é o Macbit, se eu não me engano, e ele consegue calcular essas saízes em tempo constante, porém ele é estritamente construído através de um campo, de um corpo específico nessa extensão aqui e acaba sendo não tão genérico suficiente. A nossa ideia é ter um método que pode ser utilizado em qualquer esquema que possa ser utilizado com facilidade. E agora, a parte da literatura, da revisão da literatura que a gente encontrou os métodos que a gente apresentou nesse trabalho. Primeiramente, a gente tem um trabalho em 2012 do Stransk, esse primeiro trabalho aqui, em que ele apresenta três estratégias para a gente encontrar saízes e apresentar algumas otimizações. Apesar de, durante esse trabalho, ele alegar que essas saízes vão ser extraídas de forma segura, o que ele mais faz no trabalho, ele só mede algumas diferenças de tempo na questão da... e ele não presta muita atenção na variabilidade desse tempo, na variança desse tempo da execução. Então, ele acaba não dando muita ênfase na parte de segurança e sim na parte de dar um speed-up na execução. Mais recente, a gente tem esse trabalho do Petit 2014, que foi depois generalizado por ele mesmo e outros autores, em que ele propõe um método diferente baseado em um sistema de equações, que ele vai conseguir resolver o sistema de equações e fatorar o polinômio. E, por último, depois da gente ter o nosso qualifier apresentado, a gente levantou um quinto algoritmo que ele, a melhor do que a gente pesquisou, tudo o best nós não achamos nenhum criptosistema baseado em código que utiliza o algoritmo de faturação de Rabin. Na área de faturação de polinômios, ele, o não do Rabin, mas o que originou, o método de Rabin, que seria o de Cantor, de Asselhau, ele é considerado um dos mais eficientes. Porque ele tem uma pequena diferença do Cantor, é que o Rabin ele permite faturação de extensões binárias, extensão par, na verdade, mais específico em extensões binárias, que é o nosso caso. E a gente também considerou esse cara para o nosso trabalho, para a nossa versão final. Aqui, ficou meio trocado, mas para ter mais fluxo na apresentação, explicando um pouco o que é teoria de códigos. Teoria de códigos já é uma área bastante estudada, porém não em computação, mas estudada bastante em engenharia elétrica e na matemática. a principal funcionalidade dela é permitir com que a gente, além de outras, ela surgiu com o teorema de Shannon, mas uma das principais aplicações dela é que a gente consiga, dado uma mensagem, que a gente vai transmitir para um canal ruidoso, por exemplo, uma mensagem que um modem em área está mandando para o meu celular, esse canal ruidoso pode inserir erro nessa mensagem. Então a gente usa a teoria de código que dá uma mensagem, a gente vai adicionar a redundância aqui na parte de encoding, a gente vai ter uma code word, por exemplo, a gente tem uma mensagem tamanho K, a gente vai aumentar essa mensagem para o tamanho N, adicionando redundância, e eu vou transmitir essa mensagem. Esse canal ruidoso pode ou não adicionar erros, e na outra ponta, quem está recebendo a mensagem, se ele conhece a estrutura do código, ele vai conseguir decodificar essa mensagem e ter a mensagem original em texto plano. Essa é a principal ideia de teoria de códigos. E apesar de não ser muito usado na engenharia elétrica e na matemática também, mas esse código aqui, o Gopa Code, ele é um dos mais utilizados na criptografia baseada em códigos, por isso que a gente está apresentando ele aqui. E ele é bastante estudado já. Em geral, sua estrutura, apesar de complexa, ela pode ser definida por dois caras, que é o polinômio gerador. Esse polinômio aqui ele é numa extensão, aqui a gente está falando de código de Gopa binário, então ele está numa extensão binária, vai ter esse polinômio de grau T. Ele pode ou não ser redutivo, no nosso caso ele vai ser redutivo porque a gente vai querer corrigir até ter erros. Guardem esse T aqui, tudo que a gente está falando dos graus de polinômio a partir de agora vai ser esse T. E a gente também tem esse que a gente fala que é um vetor que suporta esse código, também é chamado de code locators. na literatura, ele é um vetor ordenado que a gente tem alfa1, alfa2, alfaN e são elementos nesse corpo aqui. Por que ele precisa ser um vetor que na hora que a gente vai querer computar o polinômio de síndrome, apenas só resgatando, síndrome é basicamente uma estrutura, dá para se dizer assim, que ela mostra para a gente se a gente tem erro ou não na nossa code word recebida. E para calcular esse polinômio de síndrome aqui, a gente vai utilizar esse somatório aqui de 1 até N e que a gente vai ter o Czinho aqui, que é um bit da mensagem da code word que a gente tem, somado aqui ao code locator dividido pelo code locator da posição específica. Então a gente vai ter esse síndrome polinômio aqui, essa síndrome também pode ser computada através da matriz de paridade. Falando um pouco das matrizes, esse código, como qualquer outro código linear, a gente consegue definir também com duas matrizes, a matriz de paridade, que é essa matriz H aqui que a gente fala, e a gente também tem a matriz geradora G, que é a matriz que é utilizada para codificar, para adicionar redundância. Mais alguns parâmetros do código, o tamanho desse leitor L vai ser o tamanho da nossa code word, consequentemente tamanho do espaço do código, a gente tem a dimensão K, ela vai ser maior, ela tem que respeitar essa inigualdade aqui, e nós temos a nossa matriz. Por fim, se a gente quiser codificar, adicionar redundância numa mensagem para mandar ela para um recebedor, a gente só pega a nossa mensagem e faz essa multiplicação pela matriz G. A nossa mensagem aqui, no caso, ela é um vetor binário de K posições, ou seja, ela é uma palavra em computador de K bits. E para a gente conseguir fazer essa multiplicação aqui, G tem que respeitar, G vai ter tamanho K por N também. Então, a mensagem de tamanho K vai retornar uma mensagem de 1 por N, ou seja, um vetor de tamanho N. Na parte de decodificação, ela é um pouco mais complexa que a decodificação, mas a gente tem um algoritmo bastante eficiente para fazer isso, que é o algoritmo de Patterson, de 1975. Outros algoritmos podem ser utilizados para decodificar o código de Gopal, mas o algoritmo de Patterson, ele é na literatura o mais utilizado porque ele não requer matrizes maiores e ele tem umas outras melhorias. E o algoritmo de Patterson acabou sendo o foco do nosso trabalho. A principal ideia do algoritmo de Patterson, aqui resumida, mais para frente eu vou mostrar o algoritmo, é que dado aquele síndrome de polinômio, aquele cara que eu mostrei para vocês ali, que é gerado a partir do somatório do CodeLocators e da CodeWord, a gente vai computar o nosso erro locator polinômio e dado esse erro locator polinômio, as raízes deles vão ser elementos em L e a posição desses elementos vão ser as posições que o erro ocorreu. Vou explicar um pouco como é que é isso, já vou voltar no decoding para explicar esse espaço das posições das raízes, mostrando no algoritmo que vai ficar um pouco mais simples. E voltando para Key Encapsulation Mechanisms ou Public Key Encryption também pode ser considerado, o McAllis Cryptosystem é o primeiro criptosistema baseado em códigos que a gente tem, ele foi feito lá em 1978, porém na época ele não foi largamente utilizado porque a gente tinha o RSA, por exemplo, que ele com chaves muito menores ele conseguia fazer a mesma coisa que o McAllis faz. E ele começou até a tensão agora com a emergência, com o surgimento de computadores quânticos. A ideia do McAllis é muito similar à ideia de teoria de códigos que eu apresentei ali em que a gente tem um texto plano, a gente vai codificar esse texto plano para ter uma code word, só que em vez de eu mandar para um canal ruidoso, eu vou intencionalmente adicionar erros. Aqui a gente vai adicionar de forma controlada esses erros, vai ter um limite, mas intencionalmente eu adiciono erros. De modo que o meu CypherTest não consiga ter relação com a minha code word e apenas quem tem conhecimento de estruturas específicas do código vai conseguir voltar no texto plano. Então, por exemplo, resgatando o exemplo que eu dei um pouco ali atrás do ProSocustorio, eu quero mandar uma mensagem para o ProSocustorio, vou pegar uma mensagem, vou codificar com a chave pública para o ProSocustorio, vou adicionar erros intencionalmente e mando para o ProSocustorio. O ProSocustorio recebe esse texto cifrado, só ele sabe a chave privada e vai conseguir decodificar e recuperar o texto. Mas, formalmente, dado um Gopa Code, daquela mesma forma como eu tinha estruturado para vocês, com o vetor L e o podinômio G, a chave privada, a chave pública do ProSocustorio vai ser a matriz geradora, que ela consegue ser gerada a partir desses parâmetros, e a chave privada vai ser esses dois parâmetros divididos. Alguns criptostemas baseados em códigos, eles podem guardar a chave privada também como matriz de paridade, mas isso acaba sendo equivalente. E dado uma mensagem M, o processo de para eu cifrar uma mensagem, uma mensagem M de tamanho K, como eu tinha dito, eu apenas vou multiplicar pela matriz geradora, que é a chave pública do ProSocustorio, pode estar disponível a repositoria de chaves públicas, por exemplo, pode ser o certificado público para o SoCustorio, e depois dessa multiplicação eu vou intencionalmente adicionar erros. Aqui está o nosso vetor de erros, e esse vetor de erros vai ter peso de Renning no máximo T. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele é um vetor de zeros e uns, e que ele tenha no máximo T uns nele. Como a gente está tratando de código binário, é tranquilo essa explicação. Então aqui eu adicionei aleatoriamente T e erros aqui nessa code word. E eu mando para o ProSocustorio. O ProSocustorio, então, lá do seu lado, ele vai fazer o algoritmo de Patterson para remover os erros da mensagem cifrada. Então ele tem posse da chave privada, que é L e G, e ele recebeu uma code word, e ele vai retornar essa mensagem para aqui. Então eu vou computar síndrome, o polinômio de síndrome do mesmo modo que eu tinha apresentado para vocês lá em Gopa. Eu vou calcular tal, de modo que vai ser a raiz da inversa desse polinômio de síndrome. Aqui, polinômio de síndrome tem Z, eu adiciono Z aqui também. Eu vou computar A e B de modo que respeite essa igualdade aqui, e também que respeite o grau dessas inigualdades aqui. ou seja, vai ser até T sobre 2 aqui o grau de cada um deles. A partir de A e B, então eu vou computar o nosso erro locator polinômio. E aqui a gente chama de sigma também, que é A quadrado mais EB quadrado. E o grau desse polinômio, se foi adicionado até T erros, ele vai ser sempre menor ou igual a T. Dado esse polinômio aqui, eu vou computar as raízes. Dado essas raízes, a gente vai lá no vetor L, digamos que eu achei que X quadrado mais 1 é raiz. eu vou lá nesse vetor L e olho, ah, onde é que tem X quadrado mais 1? Ah, é na posição 3. Na posição 3 desse vetor. Então eu sei que esse Ezinho aqui, na posição 3, ele vai ter um bitzinho. E faço isso para todas as raízes que eu encontrar. De certo modo que eu construo esse vetor de erros aqui, vou... faço um OU explosivo para remover esses erros, depois eu consigo facilmente extrair a mensagem. Esse é o algoritmo de Patterson, esse é o algoritmo de Patterson e ele é o principal objeto de estudo do nosso trabalho. E apenas para lembrar, aqui nessa parte de achar a saíses, a linha 5, é onde ele mais gasta tempo executando e também onde ele pode... onde é feito o ataque que se essa avaliação da saíses não for feita em tempo constante ou tiver muita relação do polinômio de entrada com o tempo de execução, a gente consegue realizar o ataque. aqui o primeiro resultado que a gente tem do nosso trabalho, que foi o ataque que a gente realizou no Big Quake. Esse ataque foi publicado na Latin Trip também como bastante parte do trabalho. Bom, o Big Quake, em resumo, é uma submissão do Raulist. O Nish atualmente está no round 2 e está sendo chamado para o round 3, faz tempo que eu não acompanho. mas a principal ideia é o Big Quake do nome que ele usa Binary Gopa, então aqui o Big, Quasi-Cyclic e Encapsulation. A Quasi-Cyclic aqui a gente não vai entrar muito a fundo, mas é importante saber que um código quase-cíclico ele permite chaves menores, mas ele é equivalente a um código não quase-cíclico. E a principal ideia é aquela que eu já matalei algumas vezes aqui de eu mandar uma mensagem para o Soak Store. Então, por exemplo, se a Alice mandar para a Bob eu vou gerar uma mensagem eu vou cifrar com a chave pública depois disso o recebedor vai decodificar removendo o erro adicionado. E depois da execução do protocolo ambas as partes vão ter a mesma chave de sessão. O que isso aqui quer dizer que a mensagem que eu mandei agora na verdade ela vai ser uma chave de sessão e eu vou utilizar essa chave de sessão por exemplo para mandar mensagem através de um IS ou para gerar uma chave e mandar mensagem através de um IS. O nosso ataque no Big Quake ele não foi um ataque proposto por nós ele é um daqueles ataques que eu levantei na revisão da literatura e a principal ideia dele é dado o texto cifrado eu vou pegar o texto cifrado vou flipar um bit de cada vez o texto cifrado e vou mandar para um uraculo que vai decodificar e vai me dizer o tempo que levou para decodificar aí para cada bit eu faço isso M vezes M que é esse M maiúsculo que é esse nosso parâmetro de precisão faço 500 vezes para o primeiro bit faço 500 vezes para o segundo e vou medindo essa variância de tempo o ataque funciona porque a gente usa a assumption de que se eu flipei um bit correto um bit correto significa um bit que tem erro significa que eu removi um erro e se eu removi um erro eu assumo que a avaliação desse polinômio vai ser mais rápida e se a avaliação desse polinômio vai ser mais rápida consequentemente a decodificação vai ser mais rápida então eu faço isso para todos os bits e vou medindo essa variância de tempo os que o tempo diminuiu mais eu assumo que são bits que tem um erro e depois de eu rodar 500 vezes para cada bit esse aqui é o tempo e o parâmetro de precisão utilizado na nossa publicação eu consigo recuperar a mensagem e relembrando a mensagem aqui é uma chave de sessão então eu consigo decifrar tudo que está sendo mandado pelo canal das duas pessoas ali que em teoria estavam se comunicando com privacidade bom, era isso e o principal os principais objetivos do nosso trabalho é com que a gente possa realizar essa decodificação de forma segura sem vazar informação de qual foi o erro adicionado na na mensagem para isso a gente apresenta quatro contramedidas em métodos já existentes de de cômputo de raízes que são essas quatro primeiras aqui para essas quatro a gente tem adaptações nelas e adicionalmente a gente tem um quinto método esse cara aqui está fora do nosso paper na LatinCrypt mas ele está na versão final do nosso trabalho que é a utilização do método de Rabin que é mais para frente vou falar um pouco porque ele é diferente desses quatro caras aqui agora eu vou apresentar individualmente cada uma das propostas a primeira dela é uma proposta direta que seria a busca exaustiva dado que a gente está num corpo finito então eu tenho um número finito de de opções para serem minhas raízes e a ideia desse cara que eu vou pegando uma por uma e vou testando para ver se é uma raiz ou não o principal problema disso é que esse espaço que a gente tem de raízes ele cresce de forma exponencial então para alguns corpos maiores essa approach aqui já fica inviável mas mesmo assim a gente considerou porque criptos temas baseados em golpa eles costumam não ter uma extensão muito grande apesar de já ser bastante custoso eles costumam não ter uma extensão muito grande e a implementação original dele tem esse problema e uma contramedida que a gente adiciona aqui é que a gente possa permutar os elementos antes de a gente realizar essa avaliação de modo com que o atacante na hora que ele for inferir ele não vai mais saber qual que é o elemento que está demorando mais tempo para se executar em específico que falando um pouco da nossa implementação a gente usou a implementação Fischer Yates a permutação de Fischer Yates a nossa segunda a nossa segunda estratégia é baseada em polinômios linearizados polinômios linearizados eles têm uma estrutura bastante característica que está descrita aqui em que cada coeficiente cada cada variável do nosso polinômio ela vai estar o grau dela vai estar numa potência de 2 é mais fácil de realizar com exemplo por exemplo a gente tem um polinômio X na 4 X na 16 X na 64 por exemplo todos os coeficientes de X estão o X está na potência sempre 2 na I aqui e esse polinômio ele tem uma característica bastante especial que a gente consegue fazer uma avaliação dele dado por exemplo eu tenho L aqui se eu quiser avaliar L em Y eu consigo fazer isso de uma forma bastante eficiente e esse trabalho aqui de 2002 ele apresenta uma estratégia que a gente possa pegar dado qualquer polinômio a gente consegue transformar ele numa espécie de um polinômio linearizado e fazer essa avaliação para descobrir essa raiz ele também usa essa característica aqui de polinômio affine ele define essa característica aqui de affine polinômio que é um polinômio linearizado mais uma constante é bom é mais uma constante não mais um outro polinômio aqui esse beta aqui está na extensão também e esse trabalho de 2002 ele tem uma decomposição que dado qualquer polinômio a gente consegue criar um affine polinômio que vai ficar dessa forma aqui ficar um pouco complexo de entender mas o principal que a gente pode ver é que aqui dentro dele aqui os coeficientes o Y vai estar na potência de 2 na J aqui no caso nesse somatório de J aqui e depois aqui preço de somatório o que que isso significa que a gente vai ter um polinômio a gente consegue construir de forma bastante eficiente a gente consegue dar o nosso polinômio de entrada o nosso erro aqui pro polinômio a gente transforma o nosso polinômio num cara com com essa face aqui e a gente vai conseguir avaliar ele de forma bastante eficiente a gente usa grey codes então pra gerar todos os elementos que a gente quer avaliar e avaliar por uns elementos que dêem que dêem zero vão ser a saída do nosso polinômio a nossa principal contramedida nesse cara aqui é que ele tem bastante ele tem bastante branches na hora que a gente vai construir esse cara aqui e a gente tenta blindar esses branches de modo com que o peso tanto no if quanto no else desse branch seja o mesmo o que pode acontecer que eu consigo inferir bastante informação sobre o que está acontecendo no meu código se eu vejo que ele gastou mais tempo no if ou no else eu consigo inferir informação sobre a nossa terceira contramedida e um dos nossos principais resultados é baseado no bellicamp trace how it que é um algoritmo bastante clássico também de fatoração de de polinômios eu estou ligando o microfone sem querer eu acho talvez vou continuar ele é um algoritmo clássico ele tem uma complexidade consideravelmente menor que a dos outros dois apresentados e ele faz uso o nome dele tem trace porque ele faz uso de uma trace function que ela pode ser definida dessa moda aqui dado uma trace de x a gente vai pegar esse x e avaliar ele dois vezes aqui ele também faz uso de uma base do corpo que ele está sendo utilizado a ideia dele é bem simples é um algoritmo recursivo que dá do polinômio de entrada e um índice para eu ficar percorrendo essa base primeira coisa que eu faço eu vou tentar de certo modo dividir esse polinômio isso aqui vocês podem visualizar como uma divisão eu pego faço o trace da base com esse x aqui e o polinômio de entrada eu coloco em p0 depois eu tento dividir o polinômio de entrada por p0 e pego o resto da divisão agora eu tenho p0 e p1 e eu chamo novamente o bta com p0 aqui mudo índice e p1 aqui mudo índice a gente consegue imaginar esse algoritmo mais ou menos como um algoritmo de divisão e conquista que dá no polinômio de entrada por exemplo de grau 10 esse cara aqui por exemplo vai ficar um polinômio de grau 8 esse cara aqui vai ficar um polinômio de grau 2 e eu vou chamar o bta para esses dois caras aqui quando o grau for igual ou menor a 1 eu consigo facilmente extrair a raiz e vou retornando a recursividade por ele ser recursivo um dos principais pontos negativos que ele tem é essa variação de tempo principalmente porque essa divisão aqui muitas vezes ela pode retornar numa divisão que a gente não quer por exemplo dar um polinômio de entrada de grau 10 aqui aqui eu vou ter um polinômio de grau 10 aqui eu vou ter um polinômio de grau uma constante ou 1 e eu acabei não dividindo eu perdi uma interação aqui e não dividi e se a gente for imaginar que ela não sabe de divisão e conquista vai ficar uma árvore totalmente desbalanceada e isso vai prejudicar bastante vai variar bastante o tempo de execução para um específico de entrada a nossa a nossa a nossa principal contramedida para esse cara foi a gente transformar ele em um algoritmo interativo e isso consideravelmente por si só já reduz a implementação já reduz a variância no tempo da implementação e além disso a gente também em vez de ficar computando para cada polinômio o nosso polinômio atual aqui um gcd para ver qual que divide a gente vai calcular para todas as bases e a partir disso a gente vai escolher uma melhor base em que o grau dela vai ser próximo a metade do grau atual isso vai fazer com que a gente construa uma árvore binária mais perfeita sendo uma árvore binária perfeita aquela que é sempre dois filhos em cada nó e aqui depois de selecionar P0 e se P0 tem grau T sobre 2 por exemplo tem o grau de entrada a gente vai ter P1 com grau também T sobre 2 e a gente adiciona na lista de G que é o para ser computado por final a gente R vai ter essa ísse do nosso polinômio essa é a nossa contramedida no BTA o nosso quarto a nossa quarta contramedida é baseada naquela proposta que a gente levantou na revisão da literatura do PT primeiro foi proposta em 2014 depois generalizada em 2016 o nome dela é Successive Realistants Algorithm a principal ideia dela é que ela usa ela explora propriedades de um conjunto ordenado de mapas que ela usa propriedades dali para construir um sistema de equações como a cara desse sistema de equações vai ser tipo desse sistema aqui que eu vou ter f de x 1 igual a 0 depois x j t vai ser menos aj xj vai ser igual a xj mais 1 então depois eu vou ter até o xn aqui acontece que um PT mostra que a solução desse sistema de equação quando a gente constrói baseado naqueles mapas que ele apresenta lá a gente constrói esse sistema utilizando sistemas de múltiplas variáveis e a solução desse sistema x1 até xm xm aqui a solução desse sistema vai ser a raiz do nosso polinômio de entrada f ou seja do nosso relocate polinômio o algoritmo tem esse nome porque PT propõe uma forma de resolver esse sistema utilizando o resultado é um algoritmo bastante eficiente se mostra bastante eficiente com a complexidade bem próxima do BTA e esse algoritmo também ele já tem uma característica bastante constante assim olhando a estrutura dele mas ainda assim ele tem um espaço para reduzir a variância de tempo que ele tem e a gente fez contra medidas da mesma forma como a gente fez no no linearizer por exemplo que a gente brinda as doentes para que elas tanto no if quanto no else eles tenham o mesmo peso de execução o nosso último algoritmo é o algoritmo de fatorização de Rabin é um algoritmo clássico também ele é baseado no algoritmo de Cantos Asenhoff baseado acho que dá para utilizar essa palavra mas o algoritmo de Cantos Asenhoff como eu disse ele é um dos algoritmos considerados mais eficientes para se fatorar polinômios em corpos imites a gente não consegue considerar ele aqui porque ele ele é projetado para corpos ímpares de tamanho extensões de tamanho ímpar aqui como a gente está em uma extensão binária vai ser sempre tamanho par mas o algoritmo de Rabin ele tem essa adaptação ele funciona para para tamanho para tamanho par ele é um algoritmo o que ele se diferencia dos outros algoritmos ali é que ele é um algoritmo probabilístico apenas lembrando o algoritmo probabilístico é um algoritmo que ele utiliza caminhos aleatórios por assim dizer ele vai ter uma seleção aleatória dentro do algoritmo que a partir da seleção ele vai tomar um novo rumo e algoritmos probabilísticos são conhecidamente na literatura muito mais eficientes que algoritmos determinísticos porém eles tem uma probabilidade de falha mas bem melhor em 81 provou que essa probabilidade de falha ela pode ser reduzida bastante a prova dele é bastante interessante mas é um pouco fora do escopo aqui o que a gente precisa saber aqui é que ele tem uma probabilidade de falha mas ela não é tão alta então se a gente executar um certo número de iterações a gente consegue reduzir isso esse certo número de iterações aqui a gente tem definido aqui nesse conhecêzinho aqui essa aqui é a probabilidade de falha então eu vou executar até isso e esse algoritmo ele é bastante simples também ele tem algumas semelhanças com o de bta mas a principal ideia dele é que dado o nosso polinômio de entrada é f aqui eu vou adicionar num conjunto aqui que eu vou ficar dividindo desses polinômios também eu vou selecionar um cara de forma aleatória vou computar o gcd dele primeiro aqui faço essa verificação porque eu posso achar já um fator dele é muito difícil mas essa seleção aleatória pode me dar um fator do meu polinômio e se eu não achei então eu vou pegar um cara desse meu conjunto dos fatores aqui que eu tenho e eu vou tentar fazer uma divisão similar como a gente fez do gcd lá do do bairro cam e se não for nem se não for um nem o próprio cara que eu estou querendo dividir eu vou remover esse cara dos fatores e vou inserir o gcd e o resto da divisão da mesma forma como no bta eu vou fazer isso até que eu encontre todas as minhas raízes todas as raízes que eu quero por nome de entrada é importante dizer que esse cara aqui ele funciona ele também ele tem esse grau d aqui que no nosso caso é um porque as nossas raízes são tamanho 1 mas ele pode por exemplo achar a raízes de um polinômio em que todos os seus fatores são de grau 4 por exemplo de grau d ele a gente chama de equal degree federalization esse é o tipo desse algoritmo aqui e esse algoritmo ele se difere dos outros algoritmos por ser probarístico e no que a gente pesquisou na literatura a gente não achou a aplicação desse cara em code-based criptosystems então por isso que a gente sugere o uso deles a gente vai mostrar mais na frente porque ele pode ser considerado seguro para o uso primeiro aqui para mostrar um pouco do que eu tinha falado da complexidade uma tabela que compara a complexidade aqui no início a gente tem os caras que são de complexidade exponencial depois a gente começa a diminuir essa complexidade com o BTA e o nosso internet de BTA ele tem mais três execuções aqui por causa daquele for lá que a gente faz para todas as bases o sucessivo aqui a gente não altera a complexidade ele tem uma complexidade um pouquinho maior que o BTA se a gente for ver e o Rabin é o que a gente falou que tinha a melhor complexidade mostrando agora na execução o que se difere dessa complexidade aqui a gente tem a execução por exemplo do sucessivo do SRI a gente tem aqui no eixo T a quantidade de a quantidade de raiz que o polinômio tem no eixo M a extensão que eu estou utilizando e na altura que a gente vai ter o tempo de execução a gente consegue ver bem definido uma raia para cada extensão e quanto mais a gente aumenta o grau mais a gente vai aumentando o tempo de execução a gente consegue ver que aqui de uma raia para outra tem uma diferença mas ela não é tão forte se a gente for olhar por exemplo o exhaustive a gente vai ver que essa diferença de uma raia para outra ela é muito grande e a gente vê aqui que de 15 para 16 acaba o tempo acaba explodindo e a gente tem essa diferença também no algoritmo baseado em polinômios linearizados apesar da gente for comparar ele com o algoritmo de exhaustive a gente vai ver aqui que o tempo máximo aqui por exemplo está em 100 segundos para achar uma raiz e aqui a gente está em 300 segundos então ele tem uma avaliação muito mais rápida mas ele ainda tem o tempo exponencial dá para claramente imaginar aqui no momento que a gente está vendo agora que está todo mundo olhando gráficos exponenciais que o que a extensão 17 seria muito mais alta aqui aqui a execução do algoritmo de Rabin como eu tinha dito ele tem aquela seleção aleatória e nos nossos perímetros a gente consegue olhar que o tempo de execução de um algoritmo ele não reflete ele tem relação sim com o polinômio de entrada mas não tão direta quanto nos outros algoritmos aqui a gente consegue ver que um grau maior sempre vai levar a um tempo de execução maior na maioria das casos e aqui a gente consegue ver que ele sobe de forma a se mexer bastante assim e também é muito interessante olhar que o tempo de execução dado o polinômio P se eu for rodar o algoritmo de Rabin por exemplo ele vai demorar 10 segundos se eu for rodar de novo esse P ele vai poder demorar 7 e se eu for rodar de novo ele vai demorar 13 o que isso quer dizer? que aquela seleção aleatória ali dentro hora ela é melhor hora ela é pior para a execução do algoritmo isso vai fazer com que o tempo de execução dele varie bastante e não relacione com o polinômio de entrada aqui a gente tem a análise da variância de tempo para os que fazem sentido a gente analisar a variância de tempo que seriam esses três caras o sucessivo o linearizer e o BTA e a gente consegue ver que as novas countermashes elas reduzem e consideravelmente a variância do tempo aqui a gente está analisando para os ciclos executados para um polinômio de grau 100 a gente consegue ver pela amplitude dos quartis aqui por exemplo no SRI que a gente diminuiu consideravelmente aqui a gente reduziu os quartis mais centrais aqui e a gente reduziu os quartis com esse e os quartis mais amplos e também a gente consegue ver que como era esperado a gente aumenta o tempo médio de execução que é esse risquinho aqui no meio do quartis central aqui o mesmo que acontece por linearizer e aqui no BTA como a gente não só adicionou estratégias para blindar as branches mas a gente mudou toda a estrutura do algoritmo a gente consegue ver que a gente reduziu consideravelmente a amplitude do tempo de execução do algoritmo para um polinômio aqui a gente analisando para o BTA para diferentes graves para polinômios de grau diferente aqui essa parte da esquerda é a implementação original e aqui essa parte da direita é a nossa implementação com as contramedidas consegue ver aqui por exemplo comparando de grau 100 que era aquele gráfico anterior que a gente diminuiu bastante mas a gente consegue ver para grau menores a gente tem essa redução considerável aqui outro resultado importante por exemplo no linearizer a gente consegue ver que essa redução ela acontece em polinômios de graus mais altos mas também se a gente for olhar por exemplo com grau 55 a gente tem uma redução considerável aqui na variância de tempo esses valores aqui foram baseados nos valores de erros que a gente encontrou na literatura também uma revisão do que a gente conseguiu das nossas considerações de segurança foram que as nossas contramedidas ela diminui a variância de tempo de execução para a gente achar a saída no BTA nessa reunião linearizer de modo que o ataque que a gente executou vai se tornar muito mais difícil a gente já tem um ataque que é consideravelmente complexo ali a gente demora 17 minutos para descobrir uma mensagem e agora com essa variância de tempo ainda menor a gente vai ter uma dificuldade maior ainda para inferir essa informação um atacante vai ter uma dificuldade maior para inferir essa informação e também o método de Rabin como ele tem essa característica de eu sempre ficar variando para o mesmo polinômio o atacante não vai conseguir inferir com tanta corretura de informação sobre o tempo de execução e a gente considera que ele pode ser utilizado como segurança na avaliação de polinômios por fim a nossa conclusão considerando os nossos objetivos a gente executou um ataque numa submissão do NIST do round 1 do NIST que é o Big Quake que a gente conseguiu recuperar a mensagem que seria a chave de sessão a gente propôs contramedidas a gente levantou e propôs contramedidas a métodos de achar raiz de rootfining algoríticos e a gente conseguiu construir decodificadores de forma mais segura do que a gente tinha na literatura e por fim a gente sugere além do por exemplo do BTA e do nosso BTA e dos nossos approach o uso do Rabin que a gente viu que não era utilizado na literatura e a gente viu que ele pode ser utilizado de forma segura aqui os open problems que a gente deixa para ser os nossos trabalhos futuros a gente tem consciência que um dos pontos que mais valiam tempo no nosso trabalho é o GCD e isso é um problema não só em code interior mas por exemplo em let's base em code base cripto mas é também let's base cripto em outras áreas e Bernstein Young tem uma proposta de ter um GCD constante a gente sugere análise e implementação desse GCD na nossa na nossa approach também utilizar um ambiente dedicado para realizar essa análise que a gente fez num desktop com um mostro operacional de propósito geral que isso pode ter algumas variâncias do sistema operacional e também considerar diferentes cenários de ataque de side-geno ataques como eu tinha falado lá por exemplo as ataques removendo ataques na memória removendo ataques de energia a principal ideia desse no open problem é avaliar diferentes cenários de ataque e era isso encerra a apresentação levei um pouco mais do que os 40 minutos que a gente tinha meio combinado e agradeço somente a banca e a todos que colaboraram na execução desse trabalho professor custódio eu vi que o professor está digitando alguma coisa ali vou aguardar o contato dele para dar prosseguimento da regressão da banca eu sou custódio que eu passo a palavra para o professor Panari que é o membro mais externo da banca acho que a gente vai dar prosseguimento alô estamos ouvindo aqui eu não consegui abrir então tá bom obrigado Douglas deu 50 minutos de apresentação aí tá bom vamos passar a banca vamos passar a palavra para o senhor Daniel mais uma vez agradeço aí Daniel por estar nessa banca por contribuir aí pelo trabalho tá bom vamos passar a palavra fique à vontade obrigado obrigado custódio obrigado também Douglas por me convidar para a banca na verdade eu seguia o trabalho desde faz tempo né enfim eu achei bem interessante o trabalho eu gostei eu já tinha comentado muitas coisas quando eu estive lá em Florianópolis meses atrás né agora eu já te mandei uns comentários para você corrigir para a versão final tem bastante coisa de escrita menor que tem que ser corrigida mas eu já te sugeri um monte de typos e de inglês né para você melhorar depois tudo bem com isso né tudo bem tá agora eu acho que tem além desses typos e coisas eu diria menores eu acho que tem duas partes que você tem que se expandir pelo menos duas partes talvez três deixa eu falar três partes que eu acho que você tem que se estender em comparação com o que está escrita nessa versão a primeira é a seção 2.4 side channel attack e isso aí o cor e realmente está extremamente breve está muito curta eu acho que você tem que expandir isso pelo menos um par de páginas mais né contando um pouco mais sobre os ataques que existem existem muitos outros ataques que se chamam de side channel você só se foca em um deles Ricardo não pode eu achei que você estava querendo falar alguma coisa então eu acho que assim essa seção de side channel tem que ser expandida explicando mais sobre side channel não tem quase nada lá o segundo ponto que também é bem importante porque o coração do teu trabalho é em torno do algoritmo de decritação de Patterson algoritmo na página 29 algoritmo 3 esse algoritmo não está explicado você simplesmente fala esse aqui é o algoritmo de Patterson se usa esse algoritmo de Patterson tudo bem tudo verdade mas essas linhas essas coisas essas coisas que aparecem por ali tem que ser explicadas porque de fato quando você continua você vê que os teus ataques vão em cima de uma certa linha desse algoritmo que encontra as raízes do error located polinomial então essa parte aí tem que ser realmente explicada o site é mais assim porque falta informação não é tão crucial a aplicação do algoritmo de decritação de Patterson é central na tua tese e eu acho que você tem que explicar por que esse algoritmo funciona qual é a corretitude do algoritmo o que faz ele estar correto essas linhas lá meias mágicas é super condensado o algoritmo de Patterson ele realmente caprichou o negócio lá é um algoritmo velho né mas ele anos 75 mas ele conseguiu realmente caprichar em poucas linhas uma decritação importante então então eu acho que definitivamente você tem que explicar esse algoritmo tá eu concordo com o professor concordo bastante com uma afirmação que o professor falou ali e acho que vai agregar bastante é explicar a corretude do algoritmo é explicar porque dado uma code word dado um código com essa estrutura porque que o algoritmo funciona mas também concordo a parte ali de site no ataque eu tentei focar um pouco mais na parte de site em codebase cripto assim mas apesar de eu ter focado só nela ainda ficou um pouco curto mas sim concordo que dá para expandir bastante a ideia do site no ataque ele sim tá beleza tem mais um ponto que eu acho que você tem que se expandir deixa eu falar agora eu ia falar depois que são a parte dos grafos lá na página 5 na sessão 5.3 lá quase no final você tem aqueles plots quando eu li lá na tese eu não entendi os plots agora com a tua explicação hoje aqui na tua apresentação sim que dá para entender perfeitamente o que está acontecendo o problema é que você lá não escreveu nada então você só jogou os plots lá enfim então acho que você tem que fazer a explicação que você fez agora aqui na apresentação incluir um par de parar pelo menos pegar um deles qualquer porque na verdade todos os demais é simplesmente explicar as diferenças que o exhaustive search exhaustive search é 2 elevado a M é exponencial pronto mas explica num parágrafo o que está acontecendo que os outros vão mais devagar que tem muita variação no aleatório enfim bota um par de parágrafos sei lá dois, três parágrafos explicando isso ali porque é a terceira parte que também não está clara quando você lê mas assim eu acho assim em ordem de importância importância 1 é o algoritmo de Patterson 2 expandir site channel attacks e explicar os grafos tá então isso era respeito a a a a tese né também uma coisa já que estou nesse tipo de comentários aqui na apresentação você colocou direto né que já quando fala das conclusões na sessão 6 né página 61 em 1962 né você tem uma página 61 que fala um pouco o que foi feito e algumas coisas que fala do GCD e tarará e depois na página 62 você fala ah bom tem na verdade um paper recente aí do Dan Burton e Boyang você tem um tipo aí que também está aqui na tua apresentação Boyang Boyang né Boyang chinês o nome né mas enfim aí mesmo mas isso aí muda tudo porque tem muito como você falou GCD é das coisas mais fundamentais que existem para essa área aqui da criptografia e para muitas outras áreas que envolvem a matemática né mas computar GCD de números ou polinômios é absolutamente tarefa fundamental é muito difícil você pegar um algoritmo que não tem GCD em algum lugar então agora tem esses esses papers são bem difíceis de ler são muito longos e muito técnicos mas porque tem dois o stand de abstract são como 60 páginas né então mas eu acho que fatalmente em light of né dado que agora existe esse paper vai ter que ser entendido e ver como o fato de você ter GCDs resistant to side channel timing attacks como que isso vai influenciar teus métodos aqui etc etc aos efeitos de tua master thesis acho que só fazer uma passagem mais smooth né a página 61 vai ter que ser reescrita né baseado agora no fato desse paper que existe você vai ter que reescrever um pouco esse pedaço aí dizendo recentemente foi publicado esse artigo que não está contigo aqui porque foi recentemente mas isso para futuros trabalhos saber como isso esse paper esse esse resistente decidir pode ser por influenciar os artigos que a gente falou aqui entendeu entender eu entendi eu até tentei brevemente dar uma olhada nesse artigo mas acho que o professor também já deve ter dado uma pincelada ele é um artigo bastante denso para não tentar usar palavras prejudativas um artigo bastante denso assim aí acabou que eu apenas falei que a utilização dele é bastante interessante mas eu acho que tentar assumir por exemplo que é um algoritmo constante e fazer discorrer um pouco dado que o GCD é constante a gente vai ter isso isso então a gente vai ter isso e isso e aquilo tá tá muito bem vamos passar agora a parte um pouco mais técnica né só uma uma aclaração porque não está muito bem explicado aí na tua apresentação hoje nem na tua tese né deixa explicado como que foi a ordem das coisas né não é o primeiro que rolou foi o paper de Rabin o Rabin foi o primeiro a ser publicado estamos falando final dos anos setentas ok é uma área muito importante em teoretica a computação teoretica a computação era algoritmos aleatórios se eu temos aleatórios tinham sido ocasionalmente usados aqui ali em alguns pontos mas não existia como uma área global dentro da teoria da computação e por exemplo o mesmo Berlecam tem um algoritmo no ano 1970 para fatorar polinômios que é aleatório então já existiam algoritmos isolados mas não existia uma teoria de algoritmos aleatórios uma pessoa muito importante no desenvolvimento histórico da área foi o Rabin Michael Rabin professor de Harvard ele desenvolve começa a aplicar algoritmos aleatórios em muitos casos específicos de problemas diferentes na computação data structures algorithms um monte de áreas em particular usou para fatorar polinômios como também usou para muitas outras coisas esse paper dele que só foi publicado em 80 na verdade era bem conhecido desde os 78 mais ou menos já as pessoas sabiam que existiam esse tipo de trabalho o menor e posterior um paper de conferência um paper curto foi sacado no ano 81 ele simplifica o Rabin faz o Rabin mais simples e depois só que para alguns problemas e depois vem o Cantor Sassenhaus que são dois matemáticos muito famosos que votam tudo realmente em um nível maior para características ímpares como você falou para características par que o caso que você queira aqui porque os trabalhos que você comentam estão em F2 AM ele simplesmente diz você 3 que é o que usa o Rabin e que na verdade é uma ideia que o Rabin pegou do Berlikam mas enfim então eu acho que a ordem correta seria o algoritmo que todo mundo referência como padrão é Cantor Sassenhaus mas na verdade o Cantor Sassenhaus é para fatorar completamente não para achar raízes o Rabin estava interessado em fatorar mas mais que nada em achar raízes então é um problema mais complexo mais grande o problema que Cantor Sassenhaus ataca e por isso que de alguma maneira ficou o algoritmo padrão que todo mundo fala de Cantor Sassenhaus você vai olhar qualquer peter hoje em dia que fala de fatoração para falar de Cantor Sassenhaus não falam de Rabin não falam de Benor falam de Cantor Sassenhaus mas na verdade o Cantor Sassenhaus é o Rabin quando você fala de característica 2 então só isso aí que talvez você vai ter que clarificar porque não está muito bem claro aí no teu texto mas essa foi a ordem das coisas agora do ponto de vista teu o Cantor Sassenhaus não importa porque o Cantor Sassenhaus a grande contribuição dele que o algoritmo realmente fez eles famosos eles já eram famosos mas fez eles conhecidos nessa área é o característica ímpar então para você você pode continuar citando Rabin acho que está correto ou talvez dizer Rabin Cantor Sassenhaus ou alguma coisa assim tudo bem agora eu tenho uma grande dúvida que é a seguinte existem algoritmos aleatórios que sejam existem algoritmos aleatórios em lugares respeitados a conferência de escritografia de alto padrão jurnals que falem de site channel attacks para algoritmos aleatórios como o de Rabin ou isso nunca foi feito nada e isso é aqui a primeira aparição desse tema o Rabin como o pessoal sabe também ele entrou no nosso trabalho ele veio de feature words do nosso paper no Latin Crypt ele entrou mais nessa parte no final esse é um dos principais pontos que ainda se tem que analisar como que a gente consegue lidar com site no ataque em algoritmos probabilísticos era uma breve busca pelo scholar assim primeiro especificando algoritmos de faturação tipo Rabin e Cantor eu não consegui achar nada em específico desses tempos desses ataques de tempos e depois mais especificamente tipo em geral assim probabilísticos eu também não achei muita coisa que eu conseguisse aplicar mas uma busca bem exaustiva assim porque é um ponto bastante interessante assim o que que esse caminho aleatório o que que essa esse randomized ali essa seleção aleatória vai dar pra gente em respeito a site no ataque como eu como eu falo no texto eu acredito que o tipo de approach que a gente usa a gente focou em blindar o nosso algoritmo de decodificação pra o ataque que a gente faz que a gente flipa o bit e mede o tempo de decodificação considerando esse cenário de ataque eu acredito que o algoritmo de Rabin ele consegue sim blindar a decodificação mas considerando diferentes ataques de side channel eu não consigo afirmar isso acho que é um ponto a ser explorado sim certo porque eu acredito que o fato de você estar usando random gera uma variação inevitável né mas por outro lado eu poderia talvez usar essa informação por exemplo se eu executo o algoritmo muitas vezes e mantenho a informação dos outliers ou seja aqueles caras que estão muito fora do ponto da curva sabe aqueles que custam muito ou não custam nada e será que claro ou na average ele só vai se perder se o computador vai se perder porque vão ser poucos casos os outliers são poucos sempre mas eles são os que puxam os tempos e eles são os que através da puxada o tempo podem estar leaking information sobre o algoritmo o que está acontecendo então a minha pergunta a minha dúvida eu não sei a resposta né minha dúvida é será que você não será que não é possível pegar informação desse tipo tipo os outliers e depois disso começar a entender que aconteceu nessas rodadas outliers e a partir dali conseguir algo de informação então vou até voltar aqui é é uma dúvida que sinceramente professor eu tenho também principalmente por um principal ponto é que o GCD a gente sabe que ele não tem tempo constante e se a gente for olhar por exemplo aqui o que eu faço eu faço o GCD do que eu gerei aleatório com o F por mais que a gente saiba que o GCD não é aleatório que o GCD não tem tempo constante a gente não tem um ataque claro a um site no ataque de tempo claro ao que o GCD faz tipo por exemplo de certo modo eu tenho o F aqui que é o meu polinômio de entrada e eu tenho faço o GCD com polinômio aleatório se esse GCD demorou mais para um H e depois demorou menos eu sei que ele demorou mais ou menos mas não é trivial a extração de informação disso também então aqui a gente tem dois pontos que é tipo ah digamos a gente consegue inferir quando que demorou mais para a gente consegue tirar essa informação que demorou mais para utilizar no conto do GCD mas e depois e aí e depois na literatura esses ataques do GCD são mais do que eu conheço assim do que eu procurei apesar de a gente saber que não é constante tipo não é trivial esse ataque eu acho que até não exist ouso dizer que talvez seja até não existente eu acho que é algo que realmente vale a pena investigar né se realmente por exemplo mesmo este algoritmo ou mais em geral né se essas presenças aleatórias de alguma maneira realmente ajudam porque se ajudassem então eu poderia perfeitamente modificar algoritmos para introduzir random né enfim é ter algum teorema que explique que se você pegar random algo vai acontecer com uma certa probabilidade de soldat e aí você vai em frente e introduce randomness controlada que segure a resistência contra esse tipo de ataques até no começo da nossa pesquisa o professor uma das coisas que a gente esse trabalho até o título do nosso paper ele a gente fala sempre em constante mas o professor custódio no início da nossa pesquisa ele também veio com a gente começou a pincelar a ideia de tipo um tempo de execução constante não importa o polinômio que está executando ele vai sempre retornar o valor em um segundo beleza a gente não consegue inferir informação nenhuma mas se esse tempo de execução também for totalmente aleatório a gente sabe que ele não pode ser aleatório totalmente aleatório senão o algoritmo vai demorar um ano por exemplo um dia para executar mas se ele for aleatório num range de tempo a gente não consegue também inferir a gente acha que a gente não consegue inferir nenhuma informação de sobre o a gente não consegue fazer um ataque inferir informação sobre a execução do algoritmo ok e escuta uma coisa então essa parte aí é um negócio que realmente acho que tem um certo futuro aí né tentar entender realmente mais mesmo que seja para esse caso concreto como que o o algoritmo de Rabin a influência site channel attacks etc eu acho que é interessante mas mas em geral vamos supor vocês fizeram isso para Bigquake mas tem outros métodos mesmo no NIST segunda etapa que ainda estão vivos até hoje na 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 standardização né que usam o error locator polinomial então minha pergunta é vocês tentaram ver que acontece com site channel attack for dos resistam site channel attack for para esses outros métodos ou ou isso não foi feito você pensa fazer no futuro como é que é eu ainda penso em fazer uma das coisas mais legais do processo de padronização do NIST e uma coisa que vai tornar ele mais seguro é todo mundo tá fazendo isso eu só sabe esse trabalho começou a ser feito com o Gustavo Banegas a gente no início a gente pincelou a gente começou a tentar dar uma olhada no do Mac acabou que foi ficando um pouco de lado devido ao prazo de submissão do paper e tal mas acabou ficando de lado mas a gente tinha essa essa vontade de realizar esse ataque em outros outros esquemas do NIST o Mac e até o próprio MacBeats que é o que a gente fala lá que ele disse essa decodificação em tempo constante acho que até ele é interessante de se fazer essa análise para pôr a prova mesmo que ele é executado de tempo constante eu acho que esse aí são realmente os trabalhos futuros mais claros alguns são mais imediatos outros menos o mais imediato seria usar esse tipo de estratégias ou seja reduzir remover recursões trocar por iterações etc aumentar steps de maneira tal de você conseguir tempo constante esse tipo de técnicas usar mais agora que você já tem feito aí né tentar ver o que acontece com outros métodos aqueles seria muito bom mas enfim talvez é mais fácil começar por algum outro tipo HQC ou algum desses outros que usam error locator polinomial claramente que se usa para BCA mas enfim procurar aquele método que tenha mais sentido talvez seja mais fácil atacar e tenha mais futuro atacar atacar aqueles tudo bem bonitinho mas as chances não são tão altas né enfim não sei eu acho que uma primeiro futuro trabalho é aplicar a mesma coisa para algum método que ainda este vivo o BigQuake não está mais então procurar um que este vivo e aí atacar ele o dois realmente entender o randomness realmente vai requerir muito mais testes não de laptop mas mais sérios mais massivos né e realmente ver se se o o randomization realmente de alguma maneira se comporta como tempo constante não constante mas que de alguma maneira está em uma faixa para cima para baixo aí que basicamente constante e esse é o segundo e o terceiro é entender o GCD as implicações do GCD do paper do Bo com o Dan né para tentar ver aí o como isso influencia esses outros métodos aí você tem três trabalhos futuros um mais imediato outro mais profundo talvez e um terceiro que pode levar muito tempo do GCD né mas enfim eu acho que eu deixaria na parte de conclusões de trabalho futuro se são mais ou menos bem delineado delineado aí bem escrito acho que ficaria bem claro a parte do futuro concordo eu anotei aqui e acho que uma das coisas mais elenco assim um dos mais interessantes da minha opinião é fazer essa análise do igual o pessoal disse o range aleatório que o que o Rabin vai ter é esse aqui e se a gente pode considerar que nunca vai estar fora então ele é constante aqui dentro ver se a gente consegue implicar coisas assim e também essa do GCD a gente até falando um pouco já mais mas eu o Perim e o Florian e o Borba a gente estava começando até ficou um pouco pausado agora por causa da defesa a gente começou a dar uma olhada que tem esquema em let's que ele também faz o uso do GCD acho que se eu não me engano ele faz o GCD da chave privada com alguma outra coisa e o GCD a gente sabe que não é constante aqui ainda não é diretamente com a chave privada é a mensagem que tem relação com a mensagem mas se eu não me engano nesse esquema de let's que a gente está olhando ele faz direto da chave privada com algum elemento assim do algoritmo você está falando entre o prime acho que é o menos o prime isso mesmo sim sim aí você tem porque basicamente aí você está fazendo látices sobre corpo finitos então então fatalmente vai ter que ser essa análise do GCD ele não não recai só em code bem escrito mas recai bastante outro trabalho aí acho que aumentar esse ponto na conclusão e os trabalhos futuros fica bem interessante mesmo e sobre só para terminar porque estou tomando muito tempo mas sobre o negócio da faixa eu acho que o que você quer além de ter uma faixa pequena de não tempo constante mas perto de constante entre duas coisas perto de algo você também quer dar alguma segurança de que isso aí está em uma área tranquila a respeito de side channel ataques que você está de alguma maneira concentrado perto dessa constante o que esse outro tipo de ataques não vão conseguir quebrar ou obter informação essa parte vai ser mais difícil de você mostrar experimentalmente não você pode mostrar experimentos maciços dizendo olha aqui está sempre nessa constante e é muito baixa e aí tentar tirar ataques e mostrar que não funcionam que não conseguem quebrar né mas enfim vai ser um pouco mais difícil de provar encontrar a faixa acho que é importante que essa faixa seja pequena é a parte mais bom muito bem é isso aí por minha conta por enquanto pelo menos então passo a palavra para o custódio obrigado professor vou levar vamos levar em consideração sim todas tanto as anotações de itaipos e como essas maiores que o professor possui para mim ah perfeito obrigado 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 Daniel essa discussão é interessante longa né eu também tenho preocupação um tempo constante tempo variável né ser aleatório também porque não ter alternativas diferentes do tipo ter variabilidade em cima do constante porque o constante a parte ruim do constante é que ela pega sempre pega o pior tempo né pega o pior tempo sempre né isso é ruim para desempenho né então passando a palavra agora para o mais externo segundo mais externo professor Martim Martim com a palavra bom dia boa tarde pessoal tudo bem boa tarde Martim tudo bom me ouve primeiro queria agradecer a você o custódio pelo convite né de ter participado dessa banca é vou começar acho eu elogiando o o Douglas eu acho que foi um trabalho de mestrado foi um trabalho muito legal em especial porque ele cooperou né com outros pesquisadores então acho que cumpriu os requisitos né para um mestrado quanto as minhas dúvidas né e também recomendações para modificar o texto eu vou passar depois para ti um arquivo com alguns detalhes né acho que tem alguns erros de dramática que tu repete mas são bem tranquilos de de resolver quanto a parte da organização eu só vou fazer um comentário aqui que você faz a revisão da literatura antes de falar sobre o McAllis mas cita na tua revisão da literatura o McAllis será que a ordem não devia ser trocada para ser mais linear acho que eu até concordo que eu sou tentado um pouco do pensamento porque que a gente que eu construí o trabalho assim que a minha ideia era eu ter na sessão 3 ali concentrado concentrar na sessão 3 tipo a explicação do McAllis o uso do McAllis no Big Quake e o nosso ataque aí por isso que o McAllis eu expliquei mais ali na sessão 3 e acabou que a revisão da literatura ficou no no na sessão 2 ali eu acho que até é não aqui né é realmente eu concordo o professor e acho que dá para fazer uma análise dessa mudança sim porque não só do McAllis ali porque a gente fala bastante coisa ali na na revisão da literatura que tem que ser considerado ali a gente fala de ataques eu não expliquei direito como é que os ataques em códigos ainda acho que dá para considerar essa modificação sim professor depois vocês podem você pode ver junto com o custódio para ver se ela faz sentido ou não mas a princípio pareceria que sim para mim mas vocês decidem em seguida bem na justificativa do teu trabalho tu fala sobre a justificativa na verdade na sessão 5.4 onde tu faz o security overview você diz que o ataque no Big Quake é quase impraticável em casos reais então minha dúvida é por que então estudar esse esse ataque e evitar e evitar ele se ele é praticamente quase impraticável é o quase impraticável acho que talvez eu possa ter me expressado mal mas é que a ideia é que por exemplo a gente imaginando um cenário onde o Big Quake está sendo utilizado para a gente realizar a troca de chaves por exemplo o nosso navegador no HTTPS a minha ideia como quase impraticável ali foi para dizer assim imagina eu estou querendo invadir a rede do professor Martim aí o professor Martim está fazendo um HTTPS com o servidor aí quando eu coloco o meu computador para realizar esse ataque eu vou demorar por exemplo 17 minutos para eu descobrir a chave de sessão e isso no meu laptop normal e o que eu quis dizer com isso é que tipo provavelmente se a chave de sessão eles devem não ter muito conhecimento do protocolo HTTP mas elas expiram rápido essa chave de sessão aí a minha ideia era que tipo estruturalmente não estruturalmente mas a implementação ela está insegura apesar do ataque ser considerado ser considerado basicamente enviado e o outro ponto também é que a gente usa a ideia do de a gente faz o nosso nosso oráculo ele é se eu não é CPA ou CIS sem que me confundo com essas siglas mas a gente utiliza um oráculo que o que seria o oráculo a gente pega o texto cifrado e a gente e o nosso ataque é em cima desse oráculo que a gente fica mandando para o oráculo para ele ficar decodificando e dizendo o tempo e na prática quem faz a decodificação por exemplo em algoritmos de acordo de chave quem faz essa decifragem por exemplo é por exemplo o meu desktop e o meu navegador e um atacante ele não tem como na prática ficar pedindo para o navegador ah decifra isso para mim decifra isso me dá o tempo decifra isso me dá o tempo a minha ideia era explicar isso mas eu acredito que a importância de se estudar existe essa importância de se estudar tanto é que a gente tenta sempre construir esquemas nessas ordens de segurança mais altas que eles blindem site-in-a-tax e tal talvez você possa reescrever aquela frase dizer que é impraticável mas que ele é teoricamente factível mas talvez o cenário onde ele possa ser aplicado ele é mais improvável talvez ah sim eu acho comentar o que eu falei da parte entre aspas impraticável mas justificar o estudo do ataque acho que falta isso sim outra coisa que o Panario comentou recentemente que tu não explicou os gráficos e talvez até esse texto poderia responder minha pergunta que quando eu li eu fiquei na dúvida ele vai modificar os algoritmos mas qual é o preço que ele vai pagar para tornar os algoritmos seguros eles vão se tornar muito mais lentos vai ter um custo maior mas na verdade quando tu foi mostrando aqueles gráficos deu para ver que mais ou menos eles estão na mesma linha primeiro que eu não tinha entendido estava dividido que metade da esquerda é sem sem a segurança e a metade da direita é com a segurança mas a gente pode ver que eles são as medianas ali são praticamente equivalentes elas são levemente maiores assim a média se for ver sempre dá maior mas o que a gente tem é que a gente reduz essa amplitude da execução aqui acho que um dos principais pontos que eu vou ter que fazer dar uma descorrida melhor nesses resultados nessa análise de gráfico e falar igual o que o senhor levantou que também o senhor tinha comentado mas o custo de eu fazer essa blindagem de algoritmo isso é bastante interessante eu acho que é um ponto interessante porque sempre a gente tem que pagar algo não tem nada de graça e talvez dizer que é insignificante ou que não muda significativamente o tempo de execução deles e só para conferir ali é mediana ou é média block spot é mediana é mediana isso mesmo acho que é mediana tá outros detalhes aqui que eu fiquei em dúvida quando vocês fizeram as medições lá no início tu fala em tempo depois tu passa para ciclos de clock ao final tu usou segundos ou tu usou ciclos de clock ou tu usou os dois os dois isso acho que não ficou tão claro esse acho que nas legendas talvez tenham isso eu explico no texto mas acho que eu me recordo até comentado esses caras aqui por exemplo que são os 3Ds e que eu vario bastante o corpo que eu estou utilizando a gente fez utilizando o Sage aí que eu consigo de forma mais tranquila fazer essa variância e esse cara eu medio os segundos certo e se a gente olhar então essa parte lá no primeiro algoritmo que tu fez é o algoritmo 6 deixa eu ver aqui eu não anotei é o algoritmo da página 32 isso tu tem nas linhas ali 6 a 13 tu calcula eles m vezes e tu calcula a média dos tempos ah tá esse é o algoritmo que o senhor está falando é o do ataque isso mas o do ataque tá a minha dúvida é o seguinte aqui o que que tu está fazendo tu está calculando os tempos e depois tu tira a média deles certo isso tá esse é o do ataque é que a minha dúvida fica no seguinte quando tu faz essa medição em segundos se esse tempo de decifrar for muito 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 rápido tu não consegue pegar com precisão esse tempo se tu por exemplo fizer tentar faz um loop e tenta ficar medindo o tempo ele não vai medir igual sempre ou seja ele não tem precisão a minha dúvida aqui é se faz sentido tu fazer essas leituras né que tu faz o decrypt do c' c' m vezes toda vez se ele for muito rápido tu já não vai conseguir pegar com uma precisão tu vai pegar valores errados daí tu vai multiplicar esses valores errados e no final tirar a média eu acho que se esse é o caso da precisão que o decrypt é muito rápido quanto é que tu não consegue medir ele direito tu deveria fazer o seguinte tu deveria executar esse decrypt m vezes e depois ver quanto tempo tu levou pra executar ele ou seja em vez de só calcular ele uma vez e somar e calculando os somatórios como tu faz tu faz mede o tempo executa ele m vezes depois tu mede o tempo de novo que daí tu suaviza esse problema da precisão porque agora ele vai demorar mais pra executar então essa é a minha dúvida esse em geral qual que é o tempo dessa função aqui decrypt esse tempo aí é microsegundos eu acho microsegundos é um time é que esse esse código aqui ele executa dentro do código do bigquake a implementação do oráculo basicamente é agente com o código ele executa dentro do bigquake se eu não me engano ele é medido em segundos segundo suas casas decimais pra lá pra trás mas o que o senhor falou ali o senhor deu umas eu acho que a gente ficou tão entusiasmado quando a gente conseguiu recuperar a mensagem que a gente e o nosso foco era propor contra medidas que a gente não focou tanto no ataque mas eu acho que essa estratégia que o senhor deu pode ajudar bastante da gente medir o tempo todo mas eu acho que também outra mais interessante de repente é que a gente pode fazer talvez tenha um resultado positivo também é o medir o tempo de todas e guardando e depois por exemplo retirar outliers e a partir dali fazer ou somar somar os tempos sem os outliers ou somar o tempo total acho que dá pra fazer uma otimização ali sim pra conseguir uma melhoria no ataque é é só pensar se a precisão aqui é um problema eu lembro que uma época eu tentei medir a execução do hash e ela era tão rápida que era na questão menos de microsegundos e fazer uma medição não me dava um valor significativo porque ele era praticamente um lixo assim que não tinha precisão nenhuma então fazer N medições imprecisas não adiantava eu tinha que fazer uma sequência uma atrás da outra e daí sim ver quanto tempo essa sequência levou e dividiu por N então se essa precisão for um problema no teu caso eu ia te sugerir pra tu inverter ali um pouquinho e quanto a escolha de ciclos por que usar ciclos e não número de instruções porque pode ser que algumas máquinas executem uma instrução mais rápido ou não faria diferença que eu contar o número de instruções em vez de ciclos considerando que em algumas arquiteturas uma instrução leva mais ciclos do que outra instrução faz diferença ou aqui aqui apenas ciclos seria melhor bom apenas daí pra contextualizar o ciclo a gente conta nesses casos onde a gente tá querendo mais precisão do que os segundos e a gente quer medir a variação bem precisa dessa diminuir a amplitude e bastante interessante essa ideia professor eu não tinha considerado medir o número de instruções mas acredito que se tem diferença meu palpite acho que não vai ter mas fortemente eu acho que a gente pode fazer isso fazer essa medição de basicamente contar quantas instruções levaram não apenas o ciclo pode ser pode ser que tenha alguma diferença vai ser algo mais independente do hardware eu acho sim concordo certo ali no algoritmo 5 do exaustivo search 5 certo deixa eu ver onde está da página 36 onde essa pergunta que tu tem que colocar ali no algoritmo 6 ela não pode ser tempo constante certo ela na verdade ela pode e não pode ser tempo constante que a ficha 8 que a gente usa ela tem característica bastante constante mas o principal dela aqui é que o exaustivo a gente tenta tratar não blindando a variança do tempo mas sim blindando qual é o da onde que o cara vai inferir a informação não significa mais que aquela informação é daquela posição beleza estava pensando no tempo mas se fosse só questão de tempo então ela não poderia ser constante porque nada alteraria no algoritmo isso sim faz sentido certo bem mas duas últimas perguntas que foram conceitos que você usou mas não detalhou no texto blindness no site channel tech página 35 o que seria esse conceito de blindness então acho que a ideia é de talvez foi até um falso cognato mas a ideia era de cegar de cegar o atacante tipo o que eu quis dizer acredito é é blind isso isso a ideia que o imagina que o nosso atacante ele está vendo a informação ali através do tempo que ele está demorando e a ideia ali era tipo dado que o tempo vai estar variando ou vai estar sempre constante a gente cegaria o atacante na questão do tempo assim a gente não deixaria ele ver mais inferir mais informação vendo o tempo entendi certo esse é um conceito que tu podia depois definir que tu usa sem definir e por último minha última pergunta também é um outro conceito que tu utilizou tu fala aqui um secure semantic scheme o que seria uma uma scheme um esquema seguro quanto a semântica a ideia desse desse cara é mais ou menos o que eu tinha comentado tipo a implementar o esquema em si ele vai ser ele é considerado seguro é uma analogia do RSA o RSA hoje a gente considera ele seguro mas se a gente for na implementação dele ele pode não ser inseguro acredito que era isso que eu queria dizer mas talvez possa até ter usado termos errado aqui mas eu vou anotar aqui ali depois no BigQuake né acabei de achar aqui aí tu faz essa referência em algum lugar agora não é não o Ctrl F eu consegui achar eu estou olhando do lado que no meu outro computador está a dissertação aberta bom tá Douglas esses eram os meus comentários eu vou te mandar também a tese anotada com alguns pontos e algumas sugestões certo então de novo parabéns e agradecer a ti e ao custódio pelo convite para participar da banca obrigado também Martins por ter participado e vamos considerar tudo o que o senhor mandou aí para a gente na versão final obrigado Martins realmente algumas coisas a gente não tinha pensado aí mas obrigado então o último mas não menos importante Jean com a palavra obrigado Jean Oi bom queria também começar agradecendo a participar eu tenho acompanhado dentro do WebSec parte do trabalho do Douglas e a forma como ele vinha desenvolvendo tudo então eu acho que para mim parte do acompanhamento do trabalho também se deu porque eu fui banca do exame de qualificação e tal então a gente tem toda uma facilidade que é legal de acompanhar a evolução desse trabalho dentro do tempo e como a gente já está meio adiantado na hora a gente já está com uma hora e quarenta da banca vai ser simples e direto então eu gostei do resultado final do resultado científico final da dissertação do Douglas eu acho que é um resultado sólido e significativo dá para entender que tem a contribuição e dá para entender claramente que tem um mestrado ali e não é a mesma coisa que eu posso dizer do texto entende porque o texto talvez poderia representar muito melhor o trabalho do que ele representa então assim sendo bem sucinto eu gostei bastante da introdução achei ela de uma forma clara direta bem estruturada entende tem o que se espera claramente de uma introdução e tem obviamente um outro erro de de gramática aqui de questão do idioma mas o que tem nessa primeiro capítulo aí da da introdução não é nada entende se a gente for olhar o capítulo 2 entende tem assim frases que é extremamente difícil de compreender entende falta pontuação é então coisa assim eu fui anotando eu tentei ser o mais é o mais é é preciso possível porque eu sei que se a gente faz esse tipo de anotação e depois passar o arquivo a versão final não vai não vai ter grandes erros de é de idioma que buscariam a qualidade do trabalho para quem vai ler depois tá então é aqui eu eu achei assim é o background focado tá mas ao mesmo tempo com alguns saltos não existe uma explicação clara de por que que essa linha do dos trabalhos tá de por que que tá sendo optado de é é seguir desse é é desse desse jeito então é eu também eu também achei que a a a a a revisão da literatura que apresenta é uma linha assim da da área aonde que tem o mínimo do mínimo pra gente entender aonde que esse trabalho se encaixa entende ela não tem horizontalidade pra pra dar uma visão clara de qual que é a cobertura do que foi feito então mas assim é é legal deu pra entender eu depois deixa eu achar aqui as minhas anotações é no capítulo 3 também algumas coisas e o idioma continua entende eu já até falei pro Douglas que quais são os erros entende que são o erro é bem consistente então ele aparece sempre então já tá já tá claro ele vai conseguir resolver isso aí é fácil tá deixa eu ver se eu chegar na parte mais técnica aqui tem algumas coisas aí né por exemplo quando você tá fazendo a descrição lá do do bigquake você começa a falar ah porque o bigquake claims to be in CPA entende não tá definido em lugar nenhum era legal de que você tomasse cuidado de na hora que vai chamar um termo novo ter definições o que eu achei desse capítulo desse capítulo que fala do Big Quick ele vai evoluindo e vai mostrando tem um ataque, tem como fazer o ataque dá pra funcionar e de repente o capítulo morre eu acho que falta nesse capítulo uma conclusão deixar claro como foi feito e tal e também eu acho que faltou um pouco da demonstração do ataque usando dados, entende? o ideal pra quem tá lendo pra entender a importância desse tipo de timing attacks seria ter uma forma guiada de entender o que é o timing attacks de você mostrar, olha, aqui eu medi tal coisa deu tanto tempo, aqui eu medi tal coisa durante o tempo então eu consigo entender o que é a diferença e derivar tal coisa da chave o ideal é ter um exemplozinho assim porque isso facilitaria bastante pra quem tá pra quem tá lendo e eu eu só comentar que eu acho que isso aí pode agredir uma das coisas que agrega junto com o que o professor Panario falou que seria discorrer mais na fundamentação o timing site e se lá a gente conseguir dar um exemplo básico vai conseguir melhorar essa parte do Big Quake ali também eu acho que talvez se você chegar ali no Big Quake e disser assim, olha a gente fez isso eu joguei tal coisa retornou tal coisa eu medi o tempo aí eu joguei outra coisa retornou tal coisa eu medi o tempo veja, ó esses dois retornos com essas diferenças de tempo tem essa diferença pode ser um exemplo pequeno que dê pra seguir porque isso vai ajudar as pessoas a entender o que que é o problema do 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 site channel attack de timing entende porque as vezes a pessoa tem 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 dificuldade entende de entender e eu ainda acho tá que não só timing daria pra daria pra pegar e trabalhar com todo esse problema que você concedeu aqui existem outros site channel attacks que talvez pode tirar até mais informação do que o timing tá eu olharia por exemplo power analysis é um outro tipo de de ataque talvez a assinatura do que que tá acontecendo seja muito mais clara pelo consumo de de corrente né do que o próprio timing tá então talvez existam algumas coisas pra investigar rodamente que timing é muito mais fácil de fazer em software é mais simples entende mas o o o o o o o o o power analysis pode dar assim é é muito mais informação pra você entende do que que tá acontecendo porque você tem como saber o o além de estar gastando porque normalmente o que vai gastar tempo aqui vai gastar corrente vai ter que gastar mais cpu então dá eu acho que tem tem caminhos aí também pra ir em cima disso tá aí vem uma aí vem uma pergunta que eu quero te fazer tá que quando eu comecei a ler lá o vamos supor se dá pra entender tudo lá no capítulo 3 qual que é o ataque do bigquete concordo funciona e tal e aí você começa o o capítulo 4 lá na última frase do parágrafo é você diz no primeiro parágrafo você diz o outro exemplo do ataque se apresentou no section 3.2 que é aquela que fala bigquete aí a gente fez o ataque e recuperou uma chave secreta entre as duas partes para o protocolo em um tempo aceitável num laptop convencional a gente tá falando de criptografia pós-quântica né qual que é a play qual que seria a estimativa de quanto tempo isso levaria no computador quântico entende porque eu entendo a gente não tem essa disponibilidade agora mas se você tá tentando tirar esse site channel ele vai existir no computador quântico também essa essa primeira pergunta entende e e será que esse acceptable time não vai ser instant time no no computador quântico bom eu acredito que um instant time eu acho que ele não precise nem de um computador quântico a gente consegue ver por exemplo a gente tem a gente faz 500 vezes por exemplo para cada bit se a gente tem por exemplo por exemplo a gente vai ter uma na casa de 2000 bits uma palavra uma code word ali a gente consegue trivelmente acho que na Amazon com um bom cartão de crédito comprar 2000 cores totalmente paralelo para cada bit eu já consigo fazer e medir 500 vezes assim então eu acho que sim um computador quântico ele consegue mais do que instantaneamente assim não sei se dá mas ele consegue trivialmente assim calcular fazer esse ataque mas eu acho que literalmente assim a gente em computadores clássicos a gente consegue ter poder computacional para trivialmente se não instantâneo na casa de milissegundos ou segundos dezenas de segundos nem isso a gente consegue recuperar esse erro tá uma eu vou continuar nessas perguntas mais filosóficas para você tá então depois você vai prosseguindo nesse capítulo você começa a mostrar os algoritmos aí você chega num ponto tem um problema aqui eu resolvo desse jeito aí você vai pro próximo algoritmo tem um problema aqui eu resolvo desse jeito aí vai pro outro eu olhando pra eles me parece que não entende eles tem uma característica estrutural semelhante tá os algoritmos e o problema do do site channel timing attack talvez ele tem muito mais a ver com a técnica de construção do algoritmo do que com a a a a natureza do que está sendo feito especificamente entende então eu quando chegou lá no linearized polinômios eu comecei a olhar e qual se ele for duas soluções pra tornar o os sistemas resistentes é pegar o algoritmo com recursão e transformar eles em iterativos entende então a minha pergunta é o seguinte a gente pode dizer que um jeito né pra esse esse tipo de sistema criptográfico baseado em MacAllis entende é a gente tentar evitar recursão por exemplo trabalhar mais com algoritmos que sejam interativos parece que a solução que tu acha pra tudo tem a ver com transformar em interativo sim e acho que até o que o professor falou ali acho que dá pra até extrapolar um pouco o professor do jeito que o professor falou me lembrou uma pergunta que o session chair fez na conferência que perguntou pra mim que mais ou menos o quanto vale a gente pensar em ficar colocando band-aid pra tirar recursão botar iteração e blindar e blindar branches ou então a gente repensar num jeito de decodificar uma ideia que ele comentou seria tira o Peterson e coloca um outro decoder seria possível eu acho que primeiro respondendo pra uma pessoa mais específica na implementação a gente tem que fazer o máximo possível pra blindar e acho que a primeira coisa que apesar de ser simples ninguém antes tinha feito e graças a Deus a gente tem um paper era retirar a recursão por exemplo do BTA e até o strength que ele alega ele faz o linearizer de forma recursiva a primeira coisa que a gente fez vamos fazer esses caras interativos que um algoritmo recursivo naturalmente ele já perde já tem um overlock muito grande da chamada ali então consegue inferir bastante informação disso aí eu acho que o nosso foco é mais em indular essas estratégias pra blindar esses algoritmos mas eu acho que só interativo não é suficiente resumidamente a resposta acho que só interativo vai faltar coisa ainda com certeza deve ter algum vazamento pra mim pareceu que a grande estratégia que vocês usaram pra fazer essa diferença nos vários algoritmos foi interar sobre eles ao invés de usar outras técnicas de construção e assim ainda sobre esse capítulo ele com certeza é o capítulo que é o core do texto eu acho que aqui devia ser mais claro ter uma partezinha ou no começo ou no fim quais foram as reais contribuições que foram feitas aqui talvez um sumário fechamento desse capítulo dizendo olha no algoritmo tal a gente fez isso e melhorou isso no algoritmo tal a gente fez isso por causa disso porque fica difícil de entender depois no capítulo 5 eu achei a análise ela podia ter explorado uma série de outras coisas começando aqui você faz uma análise da capacidade assintótica mas você só discute o assintótico do Miller Rabin faz até sentido porque ele é o mais indicado do ponto de vista de complexidade mas se você pegar e olhar para essa sua tabela aqui você vai ver que existem agrupamentos entende e eu vou olhar ali eu tenho dois que tem uma complexidade tem outros dois tem outra complexidade talvez aqui discorrer um pouco sobre essas diferenças de complexidade e qual que é o impacto de você pegar algo que tem um pouco de complexidade um pouco maior mas talvez ele tenha menos suscetibilidade a timing depois então essa é uma coisa sobre a análise de segurança que eu acho que o Martim foi super preciso era basicamente o que eu ia dizer aqui eu acho que assim do ponto de vista mais direto falta um pouco de explicação sobre essas figuras para uma página cheia de figuras e não discute elas direito talvez botar um pouco mais de discussão em cima dessas figuras iria ajudar a gente a entender o que está acontecendo em cada caso então assim as vezes o leitor tem que pegar e tem que inferir por conta própria colocar de uma forma mais guiada pode ser pode ser interessante e por fim é isso aí acho que as conclusões são claras diretas e honestas não tenho muito o que dizer então eu acho que o trabalho tem uma uma contribuição clara do meu ponto de vista ele atende o que a gente precisa aqui para essa defesa então é isso aí eu devolvo a palavra aí para o Ságio obrigado Jean normalmente nesse ponto a gente passaria se alguém tiver alguma pergunta como o público é só nós aqui vamos então passar para a etapa seguinte que é a etapa de expulsão dos membros da eu vou parar o streaming e vou chutar o Douglas para fora daqui então a gente consegue discutir aqui a questão da avaliação tá só um minutinho para eu proceder eu vou sair aqui professor só manda no WhatsApp quando for para voltar daí vou ficar no WhatsApp beleza até daqui a pouco pessoal obrigado pela participação de todos aí